CECAD surgiu com o propósito de atualizar profissionais da área da saúde. E por isso, queremos compartilhar com vocês algumas histórias de nossos inscritos. Me chamo Jéssica, sou enfermeira e percebi que a faculdade nos dá uma boa base, porém não é o suficiente para que você seja um profissional excelente. Sou enfermeira do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em Maceió, Alagoas. E tenho uma história para contar da época do meu estágio na pediatria deste hospital. Sou enfermeira com formação em 2016. Minha graduação foi um tanto tardia, mas já atuava na área de enfermagem há 23 anos. Pesquisando na internet e em contato com alguns colegas de trabalho, descobri o Programa de Atualização e Enfermagem do CECAD. Na época, eu também cursava uma pós-graduação e era mãe de um bebê de um ano. Tive o privilégio de conhecer o CECAD na minha faculdade. Então, adquiri o Programa de Atualização e Enfermagem Materna e Neonatal e obtive vasto conhecimento com os materiais dinâmicos e de fácil entendimento. Agora, tenho a oportunidade de ofertar e desenvolver esse conhecimento adquirido. Era tudo muito novo para mim e acabaram deixando um paciente com fibrose cística aos meus cuidados. Graças ao Proenfe Saúde da Criança e do Adolescente, pude adentrar em todo o contexto de vida do paciente, pois havia um conteúdo do livro que falava exatamente do assunto. A flexibilidade que o modelo do CECAD oferece foi o que me fez adorar o programa. Recebo os volumes impressos e sei que tenho aquele período para estudar. Nas horas vagas, entre um plantão e outro e entre as sonecas do meu filho. Me identifiquei tanto com essa área que atualmente curso pós-graduação em Obstetrícia. Hoje, sou inscrita do Programa de Atualização em Enfermagem e Saúde do Adulto e, novamente, estou adorando e pretendo continuar estudando pelo CECAD. Pude entender melhor seu contexto e história de vida e, assim, prestar um cuidado humanizado e baseado em evidências. Com o auxílio do CECAD, me tornei uma enfermeira com diferencial, o que fez com que eu fosse convidada para atuar na gerência de saúde do município em que resido. Hoje, atuo em um cargo onde tenho mais de 100 funcionários para gerenciar. Sinto confiança e segurança nas minhas atitudes e decisões, pois fui bem preparada e capacitada. E é nisso que a gente acredita, que você pode muito mais com os programas do CECAD. Legenda Adriana Zanotto